Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com o novo capítulo da série Os Fatos por Trás da Ficção, criado e disponibilizado pela Ubisoft Norte-Americana. Como vocês já sabem, aqui eu trago uma versão localizada em nosso idioma do mesmo vídeo, adicionando umas coisinhas ou outras quando necessário para facilitar o entendimento da comunidade brasileira. É um trabalho muito bem feito da Ubisoft e eu estou muito feliz em poder contribuir de alguma forma, em trazer para vocês mais este capítulo, beleza, pessoal? Caso ainda não tenha visto os três primeiros vídeos, os três primeiros capítulos, clique no cardzinho que está passando aqui em cima, espia lá depois, tá? Tenho certeza de que você vai gostar. Bora lá? Assassin's Creed Revelations é o jogo final da trilogia Ezio e traz aí o nosso velho amigo, né, assassino italiano para Constantinopla, uma cidade muito diversificada com tantas camadas e muito também importante, abrangendo dois continentes. A cidade leva seu nome do imperador romano Constantino, que tomou a cidade grega de Bizâncio e que começou o que ficou conhecido como Império Bizantino. No entanto, quando Ezio começou as suas aventuras pela cidade em 1511, os bizantinos não tinham mais poder e Constantinopla estava sob o controle do Império Otomano desde a sua conquista pelo sultão Mehmed II, em 1453. Os otomanos não demoraram muito a deixar sua marca, adornando os horizontes com cúpulas em cascata e colocando minaretes. Por quase mil anos, o Império Bizantino era a força econômica mais poderosa na Europa e Constantinopla era o centro de tudo isso. Mas quando os otomanos chegaram, Constantinopla estava declinando rapidamente e a sua população tinha diminuído de meio milhão de pessoas para pouco menos que 100 mil. Isso devido aos vários ataques vindos das nações vizinhas. Quando Mehmed assumiu o poder, ele começou a revitalizar a cidade ao converter Constantinopla em uma cidade predominantemente muçulmana. Ele convidava pessoas de toda a Europa e criou uma das cidades mais cosmopólitas da história. Cidades onde as pessoas consideram que o mundo é a sua pátria, saca? A cidade deixou de ser uma cidade-estado pagã grega para uma capital cristã bizantina e depois uma metrópole muçulmana otomana com monumentos dos três períodos coexistindo, cara. Meu, é muito louco tudo isso. Mas o que fez de Constantinopla um lugar tão importante? Por que foi o centro dos impérios bizantino e otomano por 1500 anos? Tudo se resume à sua localização, pessoal. Constantinopla se estende ao longo do Estreito de Bósforo, um canal que liga o mar Mediterrâneo, Egeo e Mar Negro, separando a Europa da Ásia. Quando você controla rotas comerciais, você simplesmente controla o dinheiro. E claro, você pode tirar muito proveito disso. Assassin's Creed Revelations acontece durante um momento crucial na história de Constantinopla. Os dois filhos do sultão Bayezid II, Ahmet e Selim, conspiram um contra o outro para ocupar o lugar de próximo sultão. Bayezid escolheu Ahmet como seu sucessor, mas Selim foi quem acabou reivindicando o trono do pai por conta da sua crueldade. E quando eu falo crueldade, galera, eu falo crueldade. O cara mataria qualquer membro da própria família que pudesse destroná-lo, incluindo seus dois irmãos, todos os seus filhos e até quatro dos seus próprios filhos. O seu favorito, Suleiman, foi o único sobrevivente. Quando o encontramos em Assassin's Creed Revelations, ele é um garoto de 17 anos que volta das suas viagens, mas esse garoto continuaria a governar por muito mais tempo e com muito mais sucesso que o seu pai cruel. Suleiman acabaria por ser aí o sultão otomano que mais reinou com 46 anos, velhos. Durante esse tempo, o Império Otomano teve um crescimento sem precedentes nas forças armadas, econômicas e políticas. Rapidamente ficou conhecido como Suleiman, o Magnífico. E foi uma pena que o Hésio não esteve perto durante esse tempo para ver o seu amigo triunfar. Aliás, Hésio é muito mais velho que o garoto na história, né? Então, uma pena. Sem dúvida, um dos lugares mais emblemáticos de Constantinopla era a Hagia Sophia. Originalmente construída como igreja por Constantino em 326, a versão que vemos em Revelations passou por muitas mudanças significativas graças a vários distúrbios que destruíram parte do edifício original. A estrutura principal que vemos aqui foi construída pelo Imperador Justiniano em 532. Quando os otomanos tomaram a cidade, Mehmed considerou Hagia Sophia seu grande prêmio e rapidamente a transformou em uma mesquita, adicionando um minarete e uma torre que era usada para soar o chamado de oração muçulmano. Os outros minaretes que você vê aqui foram adicionados mais tarde no século XVI. Dentro do edifício, você será recebido por um grande espaço aberto. Há transições interiores de uma forma quadrada na parte de baixo, há uma cupular circular no topo, graças ao uso de pendentes, ou pendente vis... Esse negócio aqui, ó, que você tá vendo. Enquanto isso, as janelas transparentes ao redor da base da cúpula parecem quase que flutuar. O puro efeito da engenharia em combinação com os raios de luz é mais que o suficiente para poder convencer os visitantes de uma presença divina. Apesar de ter sido construída como uma igreja bizantina, como já falamos aqui, indiscutivelmente não existe edifício com mais influência na arquitetura otomana. Quando chegou a hora de Mehmed construir a sua nova mesquita, a Fatikami, o design praticamente continuou a mesma coisa. Ele levou muito do que tinha na Hagia Sophia pra lá. Você não precisa olhar muito longe pra ver outros edifícios que imitam, né? A aparência da Hagia Sophia, como, por exemplo, a Mesquita Beyesid, que vemos aqui, ou então a famosa Mesquita Azul, construída no século XVII. Antes que Mehmed pudesse construir a sua nova mesquita, ele precisava de um novo palácio, um que fosse longe do centro da cidade, localizado na ponta da península, onde a antiga cidade grega de Bizâncio nunca havia subido. Assim, nasceu o Palácio Topkapi, uma residência isolada com muros bem altos e tinha aí mais pátios do que espaços internos. Esteticamente, era mais como os jardins encontrados na China do que qualquer outra coisa existente na Europa da época. Este palácio também era um lugar pra tratar os assuntos civis diários do sultão que acontecia no divã ou na Câmara do Conselho, no canto noroeste do complexo do palácio. Enfim, pessoal, mesquitas, minaretes e palácios podiam até inundar a cidade e dominar o horizonte. Beleza, mas o lugar mais importante e também que retratava mais a essência da cidade era o Grande Bazar, conhecido como o primeiro shopping do mundo. O Grande Bazar era o centro de comércio em Constantinopla. Você se lembra da parte que a gente falou que Constantinopla controlava as rotas comerciais? Isso significa que eles tiveram acesso a produtos mais exóticos do que qualquer outra cidade do mundo. Por isso, fazia sentido precisarem de um centro de comércio enorme pra comprar e vender tais produtos. Alimentos, roupas, temperos, tésteis, artes, joias, carpetes e tantas outras coisas eram vendidas no Grande Bazar. A Assassin's Creed Revelations, pessoal, dá adeus a Ezio com grande estilo, graças às ferramentas exóticas que usa, os monumentos que visita e as pessoas que ele conhece. Se você quiser explorar mais sobre a região, adquira ainda hoje a versão mais recente disponível remasterizada de Ezio Collection e visite, obviamente, o grande banco de dados que existe no jogo pra encontrar muitas outras riquezas que a Ubisoft disponibiliza ao conhecimento do jogador, beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo de Os Fatos por Trás da Ficção. Lembrando, novamente, que esse vídeo original é da Ubisoft e aqui eu simplesmente estou trazendo uma versão GamerLiu Games pra nós, comunidade brasileira, beleza? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like absurdo e comentar também aqui no seu espacinho, beleza? Galera, não se esqueçam de seguir o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Não conhece a nossa comunidade no Amino? Ah, tá perdendo! O link tá na descrição, assim como também o link no qual eu convido vocês a participar do nosso grupo lá no Telegram, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!